Salve, salve, manos e manos, eu sou o Ederson Bill E eu sou o Júlio E o cara de trás da câmera é o Abner E no vídeo de hoje, galera, a gente tá voltando pro lugar onde a gente gravou o nosso primeiro vídeo de terror Que é a trilha do Corpo Seio Só que hoje a gente vai fazer um negócio mais sério, tá ligado? E é isso aí, vamos lá, né? A gente vai começar por aqui Estamos aqui na entrada da mata aqui, galera Como vocês podem ver Essa entrada aqui é um pouco mais limpa Porque é mais perto da cidade Como vocês podem ver aqui, ó Aqui tá bem limpo Pelo fato de ser aqui perto do parque da cidade, galera Mas é a entrada Mano, o que é aquele bagulho branco ali no chão, né? E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Galera, isso aqui é a entrada. Tchau. 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 Senão. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto